Opa! Boa tarde, chefia. Tudo bem? Tudo ok. É a terceira vez já que vocês vêm com essa obra aqui. Exatamente. Por quê? Queria meio que saber o que é. Asfalto? Não. Esgoto? Não. Uma pavimentação da rua. O que é, então? É obra de nada. Como assim? A prefeitura manda a gente vir aqui fingir que está trabalhando, é isso? Qual o sentido disso? Para as pessoas acharem que a prefeitura está cuidando da cidade. Entendi. Então vocês não trabalham? Trabalhamos. Fazendo o quê? Fazendo nada. Então a prefeitura paga vocês para vir aqui fazer nada? Fazer nada também é fazer alguma coisa, chefia. Não, mas isso é um absurdo. Quer dizer, a gente paga imposto para a prefeitura para pagar vocês para vir aqui e para vocês fazer nada. Chefia, para falar que essa obra não serve para nada, 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 essa obra serve para atrapalhar o pessoal que está passando na calçada. Não, mas isso está de parabéns, viu? Porque eu sou vizinho da terceira casa que eu não consigo passar pela calçada. Ah, você mora aqui perto? Então deixa eu aproveitar e falar que a partir de amanhã a gente vai fazer uma barulheira do caralho de madrugada. Mas por que precisa fazer barulho em uma obra que não está sendo feito nada? Para o pessoal que acha que a gente não está fazendo nada é achar que a gente está fazendo alguma coisa. Você já está de capacete, já está de uniforme, já tem esse tapume, já tem esse cone aqui, já tem um cara com cara de coitado da vontade de jogar uma moeda de um real na cara dele. Precisa disso tudo? Obra que é obra tem que ter barulho irritante, senão vai parecer obra fake. Mas a obra já é fake, cacete! Dá para falar baixo. Eu vim aqui, falei para você a verdade, falei na humildade e agora o senhor vai me explanando assim, aí é foda. Ah, você quer que eu fale baixo? Vou falar baixo. Vou falar bem baixinho aqui no meu celular, porque eu vou denunciar vocês, viu? Vai falar o quê? Vou falar que a prefeitura não faz nada! Melhor fazer nada do que fazer mal feito, né? Você tem um ponto aí, hein? Bom trabalho. Quer dizer, bom nada para fazer. Estou aqui para falar que a Parafernalho vai começar com a peça Viralizou, que é uma peça de esquete com umas histórias muito loucas. Mas Maracujá, aonde que vai ser essa peça? A estreia vai ser no Rio de Janeiro. Dia 28, 29 e 30. No teatro Miguel Fala Bela. Tu quer comprar ingresso? Vai aqui na descrição do vídeo que tem o link. Tu compra o ingresso. E aí depois você compra mais ingresso. E aí você fala, o quê que eu vou fazer com os ingressos? Você doa. Porque doar é caridade. E você, com certeza, é uma pessoa caridosa. Vai na nossa estreia. Mas se você não for na nossa estreia, que é 28, 29 e 30, você pode ir a 5, 6 e 7. Porra, eu não sou do Rio. Você entra no site, que está na descrição aqui. E aí tem os teatros todos, os países, os estados, os planetas que a gente vai. Está tudo lá. Pode comprar ingresso. Compre ingresso. Olha a oportunidade de conhecer a gente pessoalmente. Tirar uma foto, dar um abraço, dar um... Um fungo. Tá lá, já está vindo. Está sendo vendido já os ingressos. Clica aí no site aí, na descrição. Na descrição tem tudo lá. Tudo que você precisa saber.